o circuito tudo que for de espinho a gente tá parando a bicicleta para tirar tá ficando massa que só a trilha aí a volta vai ser bom que vai ser só alegria sem espinho olha para essa nuvem vai sair um jato e como sempre na nossa trilha não pode ficar sem fraco mesmo e aí a gente vai procurar dt1 a Baby, you should take it slow Mysterious Pass the part you always show Your truth and curious Baby, you should take it slow Baby, you should take it slow